Música Agora sim galera, do jeito que a gente gosta Pé na estrada, bagunça lá atrás Uma boa parte O restante que está lá de trás do banco É, mostra a lembra Eu não vou ficar no lugar pessoal Mas eu só tirei a parte do assento É, para poder deitar a parte lá das costas Para a gente dormir, para poder deitar as costas Pois galera, agora sim, finalmente começamos aqui essas nossas mini férias É, a gente brinca assim de mini férias Porque é só alguns dias É, são 10 dias mais ou menos Como eu já falei, eu tirei alguns dias a mais A Marina alguns a menos Mas basicamente é isso É, sobre as férias, né pessoal Muitas pessoas perguntaram para a gente Já? Férias? Tipo assim, se questionaram por que que a gente tem tanto Tem pouco tempo de empresa E já estamos tirando férias, né? Eu tenho 6 meses, o Ítalo tem 4, né? 4 4 meses E a gente já conseguiu tirar férias Porque geralmente aqui, eu acho que quase todos Pelo menos os que eu conheço A partir, se eu não me engano, acho que a partir de 6 meses A partir de 6 meses já tem direito Já tem direito às férias E no meu caso, é porque as férias elas são feitas anualmente Então quando virou o ano Eu já solicitei as férias Durante todo o ano de... De 2023 Então ele já está com as férias desse ano todas marcadas Vamos tirar uma parte agora Uma parte em março Outra em julho Enfim, está toda dividida já Porque já tem que Ele, no caso dele, já tem que fechar Entrar no ano com as férias marcadas, né? São logísticas da empresa No meu caso, como eu fiz 6 meses agora em janeiro Eu marquei referente ao ano passado ainda Que eu comecei em julho Então o que eu estou tirando agora é referente ao ano passado E para esse ano ainda vou marcar Eu não marquei as desse ano Geralmente é assim que funciona Depende muito da empresa Mas a questão de Que já tem direito com 6 meses Eu acho que a maioria As que eu conheço, todas tem Eu não lembro agora Quantos dias Cada mês Cada mês trabalhado Eu acho que é tipo É quase dois dias Como se fosse um dia e meio Mais ou menos Um pouco de férias E no caso aqui, pessoal É contado os dias úteis A pessoa durante o ano Ela tem direito a 21 22 dias úteis 22 dias úteis É... Acho que é 22... Não... De 21 a 23 É, por aí Acertando Por aí Dias úteis Diferente do que a gente estava acostumado no Brasil Que se trabalhava um ano E tinha 30 dias Para ter direito a 30 dias de férias Será que é entrada aqui? A do teu Peraí Pois é, pessoal Então é assim que funciona A questão das férias aqui E no mais Mais alguma informação? Acho que é isso mesmo É basicamente isso Bom, pessoal E... A gente agora vai parar aqui Na próxima área de serviço Descansar um pouco Tomar um café Chicar as pernas E... Chegando lá A gente mostra para vocês Um pouco mais Do trecho, certo? Eu acho que a gente ainda não Não filmou Como é que funciona As áreas de serviço Aqui Não tem muito segredo É... Basicamente a vida A mesma coisa aqui Que no Brasil O que eu acho assim De bacana É porque É com uma certa frequência Durante a estrada Tem muita área de serviço E bastante E bem informado Por outro lado Assim Como a gente está pegando Uma estrada principal Vocês podem ver aí Eu não consigo ter acesso A outra pista Eu não consigo ter acesso A outra pista É porque tem esse Ali dá para ver As portagens O fundo Olha o fumo entrando Pip Nosso Via Verde está funcionando Funcionando 100% Já passamos por 4 Só pip No fim do mês Ó Só No fim do mês A conta chega A conta tem que chegar A hora É... Outra coisa pessoal Agora bem lembrado Sobre o Via Verde também Agora questão de informação O Via Verde está funcionando É... O Via Verde a gente podia ter adquirido No... No... Na loja do Cidadão Só que lá Eles só tem um plano E... E... E eu não queria o plano Que eles oferecem lá Da direita Estacionamento E tudo mais Estacionar em shopping É... Na rua também Várias outras coisas Né amor Como a gente só usa mais A questão da estrada Da estrada Então a gente Optou pelo Plano de Somente Das portagens Na alta estrada Bem Então sempre que É... Aqui também né Quando passa A gente passava aqui nesse A gente tinha que parar E pagar Igual A gente é acostumado No Brasil Agora como a gente tem Um Via Verde Só passar direto Não tem mais estresse Né amor Bom pessoal Então é isso A gente optou pelo Por esse plano de Solas portagens Se eu não me engano Acho que é 5 euros E pouco Acho que é 5,80 É Anual Não é amor Por ano E paga claro As portagens Quando passa né Quando passa Eu caio direto Na aplicação E já vai descontado Direto na conta É desconto da conta Já tá vinculado E... Bom Agora a gente vai Na paradinha lá Na próxima área de serviço E aí a gente Conversa um pouco mais Agora sim Alimentada Feliz Na fé da manhã Acaba Pronto Agora vamos lá Seguir na estrada Seguir viagem Ainda falta o que amor Amor A meia hora Mais ou menos isso O primeiro destino Primeira pausa A gente está indo pro porto Vamos passar o final de semana Por lá E a gente deu essa parada Aqui na Repsol Aqui de Antuano É Um espaço bem bacana Né amor Bem Estrutura boa Pra dar uma parada Pra descansar Tomar um café E dar uma chicada Nas pernas Agora bora lá Pro carro O carro tá aqui atrás Continuando Nossa viagem Pronto pessoal Que a gente está indo Agora pro carro Que nem eu falei Aqui Essa área de serviço Tem uma estrutura Muito bacana É uma ótima opção De parada Né Fica em Antuano Tem um restaurante Do lado É Além de você parar Pra tomar um café Ali na área de serviço Também tem Tem banheiros Com uma ótima estrutura Então A parada aqui é Essencial Pra sua viagem Pra sua viagem Espaço bem grande Muitos estacionamentos Aqui Muitas vagas E lá atrás Era onde a gente Estava Lá na área de serviço Tomando nosso café Vou esperar o ídolo Aqui agora Que ele foi lá No banheiro E aí amor Deu certo Bora lá Na sequência Na sequência Sentindo o porto Bora Primeiro destino A gente A gente vai pro porto Passar dois dias Passar o fim de semana Né amor Por lá Dá uma descansada Prometeram um pagode Pra gente E feijoada Feijoada Pagode e feijoada Ai que bom E aí Ainda não Eu acho que ainda não comi Feijoada brasileira Aqui ainda Vamos ver se Já teve um dia Lá no mais 5 Mas a gente Mas a gente não foi Não comi É As que eu já andei comendo Aqui Estancou o carro As que eu já andei comendo Por aqui Eram Feijoada Mas não era assim Bem a nossa Eu acho que por conta Dos temperos Ficam diferentes Né amor É Se vê que vai muito Daquele Feijão Mas da cultura De cada lugar Também Porque Tipo Ah no Brasil Por exemplo No Nordeste Vai Coloca lá Tudo que tem de porco Aqui pode ser Que seja outras coisas Né Então Acho que muda o sabor E também assim Em visão Pô A gente já ficou sabendo Que algumas pessoas É Conseguem Alguns produtos Mas Mas É bem limitado Quem sabe no porto Uma Grande quantidade Lá seja mais fácil Acabar Trazendo Esses produtos Para Portugal Então Lá pode ser Que a gente Consiga Assim Achar Uma coisinha Mais parecida Com a Feijoada No Ceará Pois Então Dando sequência Aqui Na A1 A rodovia A1 Sentido Porto Para A